O presidente da república dizia quando eu tomou posse no primeiro, no primeiro, mas o meu patrão é o povo, lembram-se dessa? Então nós temos que lembrar a esses que nos estão em oprimir. A mamãe Graça Magel confronta a presidente Inúcio e o seu partido Frelimo. Entre aspas, não tenham medo. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal e é este vídeo no qual é uma bomba. Este vídeo sim, você é obrigado na verdade a comentar aí. Vai me dizer qual é a sua posição. Por quê? Porque Graça Magel em seu próprio nome, na verdade, a sua própria boca falou, não a ditadura. Não aceitemos a ditadura que estão para nos propor. Não, não aceitemos. Quer dizer, não podemos aceitar a ditadura de forma legal. Ou seja, a mamãe estava mesmo a reagir ao assunto que deu de falar, inclusive, na Assembleia da República. Lembra-se daquele dia em que os deputados fizeram aquele foco-foco, quer dizer, manifestaram? É, é verdade. Então, a mamãe Graça veio também ao público reagir em torno disto. Você não tem nem um minuto a perder deste vídeo. Mas antes, deixe o like para ajudar no crescimento deste canal. Inscreva-se ao canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação aqui. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar, assim como criar um canal no YouTube e bombar. Contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas. Eles é que têm que ter medo de nós. E não nós medo deles. A família, no minuto em que todos pensavam que a mamãe está a dormir, ela acordou. E acordou numa hora certa. Quer dizer, ela acordou para reagir em torno desta situação que está mesmo para acontecer, querer mexer a Constituição da República na questão da eleição do presidente e eleições distritais. Portanto, após ela absorver o conteúdo que houve uma grande manifestação lá na Assembleia da República por questões de uma ditadura forçada, a mamãe graça deu o seu parecer e quase muitos não vão gostar, sobretudo aqueles que são lambibotas do partido. Acompanhe só. Seja no céu onde, mas nós começamos a fazer valer que, olha, o presidente da República dizia quando eu tomou posse no primeiro manifesto, o meu patrão é o povo. Lembram-se dessa? Então, nós temos que lembrar a esses que nos estão a oprimir. A esses, não estou a dizer alguns, não é? Que estão lá. Que nos estão a oprimir. A esses que se estão a substituir aquilo que o Estado deve ser. Um Estado servidor. E oprimir um povo. Temos que lembrar, nós somos o patrão. O povo é o patrão. E eu vou usar palavras do chefe de Estado. Esse chefe de Estado. Não estou a falar dos chefes anteriores. Esse chefe de Estado. Ele disse, o patrão, o meu patrão é o povo. Isso faz-se e deverá fazer-se de uma maneira organizada, de uma maneira ordeira, de uma maneira respeitosa para com as instituições. Mas nós temos que desmantelar o medo no país. Eu não vou dizer como, porque também não tenho especialidade nisso. Mas todos nós devemos pensar. Temos que desmantelar este medo. E temos que fazer sentir aqueles poucos que oprimem o cidadão. Que oprimem o povo na nossa linguagem. Não é verdade? Eles é que têm que ter medo de nós. E não nós medo deles. Viu e ouviu por si. Não tenham medo. Recorde-se que a mamãe graça não é a primeira figura a falar disto. A pisar nestas palavras. Eu já, há alguns ilustres, inclusive o próprio Machel Jr. Disse que não. Ao terceiro mandato, não. Já não queremos nenhum. Quer dizer, muitos já reagiram em torno desta situação. E a mamãe graça foi mesmo pisar naquela tecla em que todos nós queremos. Acredito que é a Machel que restou para salvar esta nação. Enfim, a opinião é sua neste vídeo. O que acha disto? Quero ler todos os comentários aí embaixo. Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. E tchau.